Mistério no céu de Porto Alegre. Luzes não identificadas foram vistas por pilotos de aviões. Tráfego do Aeroporto Internacional, Salgado Filho. Em condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Ah, se informar vocês, mas iam falar que eu tô louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes desde lá de Convito. São três luzes tirando em aspirar entre elas o que tem forte. Saudações, meus amigos e amigas. Me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos. Peço que assistam o vídeo até o final e, se gostarem, deixem o like para ajudar na divulgação do canal. Vocês viram na introdução luzes que foram filmadas próximas do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Vamos direto ao assunto. Foi notícia, nos últimos dias, relatos de pilotos da aviação comercial sobre misteriosas luzes no céu do sul do Brasil. Irei falar de maneira muito resumida para aqueles que não sabem do que se trata, pois o nosso objetivo aqui no vídeo de hoje não é ficar enrolando em torno dos avistamentos, pois isso vocês já sabem que acontece há muito tempo e não há novidade nenhuma nisso. Contudo, vem sendo falado de forma mais aberta por órgãos governamentais. Acho que todos vocês querem mesmo é saber o porquê isso está acontecendo com mais frequência nos últimos anos e qual o objetivo disso tudo. Fiquem comigo até o final e vamos levantar algumas hipóteses. O fato é o seguinte, aconteceu de forma recorrente nos últimos sete dias aparições de luzes coloridas e misteriosas em movimentos repetitivos e foram relatadas por pilotos de aviões que pousaram em Porto Alegre nas últimas noites, inclusive sendo registrado em vídeo. Veja. Mas outros registros aumentaram o mistério. Esta câmera que mostra o rio Guaíba gravou luzes atípicas no céu e a de um observatório registrou um clarão azul em movimento nas nuvens. No sábado, dia 5 de novembro, um piloto de um voo da Latam com origem em São Paulo fez o primeiro relato quando chegava à capital do Rio Grande do Sul. Veja. Então, a gente ainda continua avistando as luzes e elas estão, as luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu. Neste outro trecho, a controladora pergunta a outro piloto vindo de Belo Horizonte. Vamos ver. Condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Ah, se informar vocês, mas iam falar que eu tô louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes desde lá de Confin. São três luzes girando em espiral entre elas aqui bem forte. Ninguém até o momento sabe o que são as luzes misteriosas do sul do Brasil. Não se trata de drones, pois as luzes aparecem em uma altitude que drones não são capazes de voar. Não eram balões, pois um dos pilotos falou que as luzes estavam seguindo a aeronave. Enfim, não existe uma explicação simplória para o evento. Devo lembrar que são pilotos experientes e estão acostumados com todo tipo de situação. Se fosse algo comum, eles não iriam dar importância, não é mesmo? O fato, meus amigos e amigas, é que os avistamentos de OVNIs têm aumentado a cada ano que passa. Vejam aí estas capturas de 2022, pois até famosos têm visto OVNIs, como foi o caso de Williamson Nunes. Veja aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Simplesmente incrível. Como disse, vamos tentar responder o porquê isso está aumentando. E digo uma coisa para vocês, isso não irá parar. É uma onda que tem como objetivo acostumar as pessoas com o fenômeno. Por isso, a aparição para autoridades e influenciadores, o contato é iminente. Agora, os mais jovem podem até pensar que isso tudo é novidade, mas aqueles que têm um pouco mais de experiência, sabem que isso tudo sempre aconteceu, faz parte da história humana. Nosso país, por exemplo, já passou por eventos ufológicos grandiosos, como foram os casos da Operação Prato, em 1978. A noite oficial dos OVNIs, em 1986, a noite oficial dos OVNIs, em 1986, e o caso é Ted Varginha. Eventos, esse aqui, contaram com o envolvimento da Aeronáutica e do Exército. Como disse, amigos, isso tudo faz parte da história humana, tem sido registrado desde os primórdios da humanidade. Estão nos livros sagrados, como, por exemplo, na nossa Bíblia. Lá foram chamados de Carruagem de Fogo, Roda de Ezequiel, dentre outros nomes. Houve eventos de abdução, como foram os casos de Elias e Enoque. Estão também nos livros sagrados dos hindus. Lá eles chamavam de Vimanas. Enfim, fiz um vídeo sobre o assunto e recomendo que assistam no link do card acima. E fica a pergunta, por que estes seres estão aqui há tanto tempo nos observando? Afim de responder perguntas como essa, adotam uma filosofia universalista aqui no canal. Por esse motivo, o nosso conteúdo é diferenciado. Vamos atrás da informação, seja lá onde ela estiver. Canalização, profecias, filmes, artigos científicos, livros, enfim. Não me permitam ficar limitado a apenas uma fonte. Penso que cada uma destas vertentes compõem o quadro geral. Fomos avisados que isso iria acontecer lá atrás. Em abril de 2021, houve uma canalização, uma psicofonia do médium Firmino Leite. Canalizando um preto velho. Ele nos revelou que antes de 2026, os extraterrestres se manifestariam para toda a humanidade. Escutem aí um trecho. O extraterrestre ainda vem e ele faz parte do mostrar essa questão do dedo na cara, essa questão da hipocrisia, essa diferença entre o que você diz que acredita e o que você faz. É essa a etapa que vocês estão vivendo. É esse o mundo que vocês estão vivendo agora. Então, sim, o extraterrestre ainda vai vir e ainda vai mostrar a hipocrisia. Mais outras hipocrisias. E essa hipocrisia está sendo mostrada já neste processo de peneirar. Compreendeu? Então, está acontecendo, meus amigos e amigas, conforme fora nos avisado. Por isso, não devemos descartar informações por preconceito. Se você quer ter uma visão holística da espiritualidade e ufologia, inscreva-se no nosso canal. Somos todos livres pensadores e não devemos ficar limitados. Agora, é importante dizer que os governos estão falando sobre o assunto de forma aberta. O Pentágono liberou uma quantidade absurda de documentos. A Igreja Católica já vem preparando seus fiéis para aceitar a vida fora da Terra. A NASA atualizou seus protocolos para o contato extraterrestre. A ONU vem nos preparando para aceitar os diferentes através de publicidade. E, enfim, isso nos leva até uma outra fonte informativa, que são as profecias. O profeta argentino Benjamin Solari Parravicini, antes mesmo do primeiro caso ufológico de grande repercussão, já trazia psicografias alertando que isso tudo iria fazer parte da história humana no futuro. Ele disse o seguinte nesta profecia de 1940. Vamos ver. Procede Parravicini, 1940. Impressionante. Essa profecia está se cumprindo agora, 82 anos após ter sido feita. No começo, eles negaram e ridicularizavam quem falava em extraterrestres e discos voadores. E agora, eles passam a tratar o assunto com seriedade. Praticamente assumem que, de fato, eles estão por aí. E Parravicini precedeu o caso Roswell, que só iria acontecer sete anos após essa profecia. É evidente que há milênios estão entre nós. Isso foi registrado nas pinturas... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amigos e amigas, como vocês podem ver, Essas luzes registradas por pilotos experientes, não se tratam de casos isolados. Eles sempre estiveram por aqui. Diversas pessoas viram com seus próprios olhos. Ficaram cara a cara com esses seres. E eu mesmo também tive um avistamento. Inclusive, relatei minha experiência nos vídeos que estou recomendando nos cards acima. Muitos membros de governos tiveram contato com esses seres extraterrestres de forma oculta. Inclusive, o nosso governo. Veja. Os militares fizeram um esboço dos objetos que conseguiram ver e que a população descrevia, Revelando que algo realmente incomum estava acontecendo. Em uma entrevista dada 20 anos depois que a Operação Prato terminou, Holanda fez revelações assustadoras sobre as luzes que tinha visto. Depois, a gente chegou a verificar que em pelo menos nove formas a gente conseguiu determinar, classificar como formas de naves. Alguns eram sondas. Alguma fotografia parecia uma nave maior e dela saindo naves menores. E, a meu ver, é legítimo que os extraterrestres fizessem contato de forma antecipada com os representantes de cada país, já que estes foram eleitos pelo povo. O que acontece é que os governos não poderiam simplesmente falar para todos de forma aberta sobre o assunto. É preciso que haja uma grande preparação. E isso foi feito através de décadas e mais décadas de exposição ao assunto. Livros, filmes, notícias, documentos, enfim. A preparação foi feita. E agora está chegando o grande momento. E a pergunta continua. E por que estão aqui e nos vigiam há tanto tempo? Agora, peço por gentileza a atenção de todos. E esvazie as suas mentes de todos os preconceitos por um momento. Simplesmente, não dá para entender o fenômeno OVNI sem colocar na balança a espiritualidade. Nosso planeta é uma grande escola de desenvolvimento espiritual. E toda escola precisa de supervisores, diretores, seladores, professores e por aí vai. Pois se os alunos estivessem por conta própria, além de não aprenderem nada, ainda colocariam fogo na escola, não é mesmo? E esse é o trabalho dos extraterrestres com a humanidade. E o fato deles estarem se manifestando agora, significa que chegou o grande momento da prova final. Chegou o momento das crianças crescerem e saírem do jardim de infância. Falta pouco tempo e nem todos estarão preparados. Esses, infelizmente, deverão continuar aprendendo em outra escola. A chave para entender o porquê estamos aqui, porquê há tanto sofrimento, para onde vamos após a nossa morte na matéria, enfim, passa por saber o que verdadeiramente você é. Você não é seu corpo que irá envelhecer e apodrecer com o tempo, e muito menos seu ego. Você, em essência, é um espírito que irá sobreviver no tempo e espaço. Irei deixar dois vídeos nos cards ao lado, que será complementar a nossa conversa de hoje. Recomendo que assistam. E para aqueles que quiserem ajudar, poderão apoiar o nosso trabalho clicando no botãozinho logo abaixo, seja membro. Isso fará com que aumente o alcance do canal e ajudará a manter o nosso canal vivo. Agora, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam disso tudo. Digam nos comentários. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe. Namastê. Muita luz para todos. E até a próxima, meus amigos. Tchau. Tchau. Tchau.